Na luta co-principal do UFC 237, que terminou agora na Geonesse Arena, acabei de chegar em casa, Anderson Silva foi superado por Jared Cannonier, uma derrota por nocaute técnico no primeiro round. E a grande pergunta é, com apenas uma vitória nos últimos seis anos, Anderson Silva não rende mais? Olha, sendo muito franco com vocês, se dá pra ver o copo meio cheio em relação a essa luta, eu vi, eu acho que o Anderson Silva estava muito bem, levando o primeiro round, o Jared Cannonier fora do seu elemento, ele é um cara extremamente agressivo, que parte pra cima, tava jogando na distância, estudando, respeitando o Anderson Silva, e a única coisa que ele produziu no primeiro round foram dois overhands de direita, que o Anderson Silva logo matou com o clinch do Muay Thai, mas fora isso, o Jared Cannonier me parecia meio paralisado, travado ali com a bafa da torcida e com estar lutando com o Anderson Silva, meio nervoso, inclusive. No momento do desfecho, o Cannonier retrocedia e o Anderson tinha abandonado o contra-golpe e entrado naquele modo caçador, em que ele vai pra frente, esquivando e pendulando de um lado pro outro. E antes disso, ele tava jogando fechadinho, com a guarda alta, como eu venho pedindo, entendendo que tem 44 anos, que o tempo de reação é um pouco mais lento, e não pode dar mole pra um cara que é tão explosivo, com uma pegada descomunal, ex-peso pesado. Então, uma atuação mais madura, mais responsável, parecida como a que ele teve contra o Israel Adesanya, mais focado no resultado do que, talvez, no entretenimento. Teve um momento até Anderson Silva vintage, com aquela postura do Muay Thai com o ombro mais levantado. Mas, novamente, foi à perna direita o calvário de Anderson Silva. Vocês lembram da cena da canela dele partindo ao meio quando ele chutou o joelho do Weidman? Pois bem, dessa vez, o Kanonier chutou o joelho dele e, no exato mesmo momento, ele desabou, colapsou no chão. Francamente, assistindo ali ao vivo, não deu pra entender muito bem o que aconteceu, tanto que eu fiquei com a impressão que ele tinha pisado errado, torcido tornozelo ou alguma coisa do tipo. Até pedi no Twitter pro pessoal que tá assistindo de casa dizer se tem algum detalhe ali que eu não captei. Mas, na entrevista pós-luta, ele disse que já tinha um problema no joelho e o Kanonier chutou exatamente no local desse problema. Depois a gente descobriu que o problema era grave, que, na verdade, não era pro Anderson ter lutado, que ele não tava treinando muito bem nas últimas semanas, que pensaram até em fazer infiltração no dia da luta, mas acabaram não fazendo e o Kanonier conseguiu explorar. E pra vocês verem como são os ossos do ofício, um cara que é conhecido pelo seu chute, que lançou a marca Spider Kick, novamente, uma derrota por nocaute técnico graças a um chute. O Anderson, aliás, saiu carregado do octógono e a impressão geral ali é que teve rompimento nos ligamentos ou em um ligamento do joelho, o que seria devastador pra carreira dele, porque é uma lesão que tem um tempo de recuperação muito grande. Ele, aos 44 anos, que já é o atleta ranqueado mais velho em atividade no UFC, provavelmente teria continuidade da sua carreira em xeque. É muito improvável que, se for uma lesão grave desse nível, o Anderson Silva vai voltar com 45, 46 anos, pelo menos pra lutar no UFC nesse nível. Torço muito pra que não seja problema no ligamento, porque seria uma grande pena ver o Anderson Silva parando assim, porque, na minha opinião, são duas boas atuações, apesar das derrotas que provam que ele ainda compete em alto nível. Vale notar que as vaias pro Jared Kanonier, que também deu uma provocada, né, meteu a mãozinha no ouvido, foram as mais ensurdecedoras que eu já ouvi dentro de uma arena de MMA. Depois, na coletiva de imprensa, ele, em bom espírito, disse que provocou, mas não queria que a situação escalasse, que entende o quanto o público brasileiro é apaixonado pelo Anderson Silva, e que, it's all good, tá tudo bem. O Jared Kanonier, na teoria, não avança no ranking, que o Anderson Silva tava atrás dele na lista, mas é claro que uma vitória sobre o Anderson Silva capta os olhos do mundo, né, ele vira manchete, ele fica bastante em evidência, então acho que ele já é um cara aí que na próxima rodada pode pegar. Kelvin Gastelum, Ronaldo Jacaré, Chris Weidman e a galera lá do pelotão da frente. Mas claro, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. Não percam também as minhas resenhas sobre a derrota do José Aldo Júnior e a vitória da Jéssica Bastaca, a nova campeã do UFC. Na segunda-feira tem podcast, vai ter resenha também sobre as vitórias do Patrício Pitbull e do Douglas Lima no Belator, então eu conto com a audiência de vocês. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima.